Hello, galera! Vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Ficou lindo? E como vocês viram aqui na descrição, vou mostrar pra vocês uma alternativa de babá eletrônica no celular. Pode ser também no tablet e até mesmo no notebook. Pra isso, você vai precisar de dois dispositivos conectados na mesma rede de internet e de um aplicativo que eu já vou mostrar pra vocês como que funciona, tá bom? Então, se você quer saber como é que funciona, é só continuar assistindo o vídeo. Deixa o like se você gostar, se te ajudar aí. Se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo se resolveu os seus problemas, se ajudou, se você já conhecia ou não, beleza? Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Bom, aqui eu já tô com o Theozinho. Eu tô monitorando o Theo, o Theo tá dormindo agora. E o aplicativo, ele é assim. Eu vou mostrar a tela dele gravada, que fica bem melhor pra vocês. Mas eu quero mostrar que eu consigo acompanhar o Theozinho aqui. Então, eu tô com o celular do meu marido e eu tô acompanhando ele aqui pelo celularzinho dele. Então, bora lá, que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esse aplicativo. Em um dos dispositivos, no caso, eu tô usando aqui o tablet. A tela principal dele é essa e você vai conectar na função BB. O dispositivo que você conectar na função BB, que é essa função aqui, ó, é o dispositivo que você vai deixar com o seu filho. No caso, eu vou conectar aqui e vou deixar ali com o Theo. Ó, tá vendo? Ele já tá gravando. Já tá gravando aqui eu, ó, tá vendo? Ele já vai começar a gravar a imagem, vai começar a capturar a imagem. Então, esse tablet eu vou deixar lá com o Theo, porque ele tá dormindo e eu já volto. E agora, com o outro dispositivo, pode ser um celular ou até mesmo um notebook, você vai clicar na conexão automática. E ele vai procurar o dispositivo e você já consegue acompanhar o seu BB aí. Eu vou mostrar pra vocês passo a passo, gravando a tela do celular, que fica muito melhor. Assiste aí pra vocês verem se vocês vão aprovar. Então, pessoal, o aplicativo que eu tô falando é esse aí, Babycam, câmera pra monitor de BB, tá? Vocês vão baixar o aplicativo aí e vamos abrir esse aplicativo. Assim que vocês abrem o aplicativo, ele vai dar essa tela pra vocês. A primeira tela aqui, escrito Paz, é onde você vai fazer a conexão com o dispositivo do outro aparelho. Como eu falei, você precisa de dois aparelhos pra fazer esse monitoramento. Um vai ficar com o BB e o outro vai ficar contigo, né? Então, essa opção de Paz aqui, ao clicar, você vai ver que tem a conexão automática, a conexão manual, procurar e o exame de QR. São maneiras pra você conectar ao outro dispositivo. Geralmente, eu uso já a conexão automática. Eu clicando na conexão automática, ele já vai procurar o dispositivo que está conectado na mesma rede Wi-Fi e que está também com o aplicativo aberto, monitorando o meu filho. Se eu clicar aqui agora, tem um tablet lá no quarto, monitorando o teu. Se eu clicar aqui agora, ó, conexão automática, ele já vai procurar. Ele vai dar uns anúncios, é normal, porque o aplicativo é gratuito, né? E ele já vai procurar a câmera, tá vendo? Já conectou ao tablet do teu. Eu estou conseguindo acompanhar em tempo real, ó, 8 horas e 36 da manhã. O teuzinho está tirando a primeira soneca do dia e eu consigo aqui monitorá-lo. Através desse aplicativo, eu consigo ouvir o que está acontecendo no quarto. Se eu clicar aqui, eu consigo ouvir, ó. Eu consigo escutar, então se ele chorar, eu vou ouvir. Aqui eu posso ligar o flash da câmera. Eu posso falar com ele através desse terceiro íconezinho aqui, ó. Se eu ligar, ele vai me ouvir. Eu posso alterar a câmera pra frontal. Eu posso gravar um vídeo, tirar uma foto, dar um zoom. Se eu quiser dar um zoom, ó, tá vendo? Consigo monitorar o tel através desse aplicativo. Consigo girar a tela. E ela vai girando, ó. Eu vou clicando e ela vai girando. Consigo desligar a tela, mas eu não vou fazer isso que eu estou monitorando ele. Consigo ativar a economia de bateria. Ele me dá quantos por cento de bateria tem essa porcentagem aqui. É o tablet do tel, tá? É o dispositivo que está acompanhando ele. Então, ele está com 46% de bateria. E quando a bateria está acabando, ele me envia uma notificação aqui, ó. A bateria do dispositivo do seu bebê está acabando. Eu consigo também melhorar a resolução. 12,80 por 720. Eu posso diminuir, eu posso aumentar. Aliás, 12,80 por 720 é maior. Mas eu consigo diminuir o tamanho da imagem. E aqui tem os alertas, né? Posso colocar a canção de minar para o tel, posso desconectar a câmera do bebê e pausar a câmera do bebê. Então, na primeira opção, é isso que te dá. Além de modo noturno, você também pode acompanhar o seu bebê através do modo noturno. Depois disso, gente, se eu voltar aqui, eu vou ter outras opções de conexão anual, de procurar. A conexão anual, eu vou ter que inserir o IP do dispositivo que eu quero conectar. Então, é bem mais fácil que você já ir na conexão automática, porque ele já vai procurar o dispositivo que está conectado lá, e que está gravando o seu bebê, e ele já vai te dar todas essas opções, tá bom? Voltando aqui, galera. Se vocês observarem, a gente, depois de paus, a gente tem a conexão do bebê, que é aquela primeira opção que eu mostrei para vocês lá no tablet, que eu ativei no início do vídeo. Então, eu clicando nessa opção, eu vou monitorar o meu filho. Então, você tem que ter dois dispositivos. Um, você vai colocar na opção bebê para monitorar o seu filho, e o outro na opção pais, para você fazer um monitoramento no outro dispositivo, tá? Esse que eu estou gravando para vocês, eu estou fazendo um monitoramento. Então, se eu clicar aqui na opção bebê, ele fica com a tela preta, porque o hotel já está sendo acompanhado por um outro dispositivo, tá? Configurações. Nas configurações, eu tenho todas umas opções de ativar, de fala, de início automático, de modo noturno. Eu já posso deixar tudo meio que já ativado e preparado para o uso. Aqui já está configurado da forma que eu gosto de usar. Então, você pode configurar da forma que você acha que fica bom para você. Aqui no Wi-Fi Direct, ele vai te mostrar opções, além do Wi-Fi, para você fazer essa conexão de monitoramento do bebê. Então, não é só pelo Wi-Fi que você consegue monitorar, ele te dá outras opções para você fazer também esse monitoramento. Aqui embaixo, a gente tem o prêmio, né? Que é R$8,49. Com o prêmio, ele libera milhões e milhões e milhões de coisas aí, que não tem no gratuito. Mas, sinceramente, gente, eu estou usando o gratuito e não estou me arrependendo, porque eu consigo monitorar o té, eu consigo falar, ouvir. É uma versão grátis bem completa. Então, não tem necessidade de você pagar o prêmio, só se você realmente quiser. E tem o botão ajuda, onde você vai tirar suas dúvidas e tudo mais. Então, o aplicativo é bem completo. Então, esse é o aplicativo que eu queria mostrar para vocês. O vídeo é bem rápido para monitoramento aí mesmo. E eu espero ter ajudado muito, muito vocês aí com esse aplicativo.